Oi gente, tudo bom com vocês? Essa é sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Lu, eu sou o Massa, esse é o Miguel, esse aqui é o Matheus e nós somos a família 3Live, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo do ano, o último dia do ano hoje, gente. Hoje é dia 31 de dezembro, estamos aqui tomando um cafezinho, deixa eu mostrar para vocês. Nosso cafezinho da manhã hoje ele é especial, esfirra de frango com canto peri e de carne. Né, Mofio? Mofio adora, onde ele se pantufou, esfirra. E o Miguelzinho está ali por enquanto só na vontade, mas logo, logo é mais um para comer também. Gente, vocês viram o vídeo da nevasca no Japão, se vocês não viram, vou deixar linkado aqui em cima, tá? A gente achou que aquilo tinha sido uma nevasca, mas olha lá fora como está, o Massa vai mostrar para vocês. Olha só, galera. Nevasca chegou agora. Começou a nevar ontem à tarde, aí está intercalando entre neve forte, fofinha, e é uma neve pesada também. E é isso aí, galera. Até que não acumulou muito, tem cerca de 10 centímetros, dá para ver pelo muro aqui. É, a outra vez aqui tinha bem mais, eu vou limpar aqui já, porque vai nevar três dias, e se eu não limpar, vai ficar muita neve aí depois para limpar. O trabalho é maior. A rua aqui estava pior aquele dia lá, mas a neve continua caindo. E, vamos lá. Olha lá, galera. Já limpei aqui, né, meu filho? Limpei tudo aqui, ó, porque vai levar mais ainda, né? E aí eu limpei toda a rua aqui, a frente de casa também. Olha lá, o vizinho está ajudando o limpar também. Olha lá. Olha, eu limpei aqui também, depois eu vou limpar um pouquinho mais, porque nesse caso a gente precisar sair. Dá para pôr o carro aqui, ó. Olha o tanto de neve que acumulou aqui. Então, galera, a diferença da neve fofa para aquela neve mais durinha, aqui em Toyama, eu percebi, e também os japoneses aqui me falaram, é uma neve mais dura, mais pesada. Quando está nevando assim, igual agora está na nossa navás, geralmente fica uma neve bem fofinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Neve bem fofinha. Né? Olha lá. Neve bem fofinha. Mas, aqui em Toyama, geralmente sempre cai uma mistura de neve com chuva. E aí, o que acontece quando você joga água nessa neve fofinha, ela começa a ficar mais dura. E essa é a neve aqui de Toyama. É a neve mais pesada. Porque sempre chove. Não é que a neve que cai do céu, ela é diferente. Não. É a mesma neve. Só que, por exemplo, em Nígata, lá em Hakuba, Nagano, geralmente não chove. Só neva. E aqui também costuma cair aquela chuva com neve. Entendeu? Então, essa é a diferença da neve fofinha para a neve mais pesada. E aqui em Toyama é a neve mais pesada. Agora, no momento, está uma neve bem fofinha, leve. É. Eu tirei ali sem muito trabalho. E, Hati? Vamos aqui, ó. Pra você cagar aqui, ó. O pai cagou, ó. Aquele dia lá. Então, o que dá caba, hein? Hati! Vem! Ai, muita neve aqui. Ai, papazinho. Nossa senhora. Papazinho, minha patinha aqui. Gente, o Brasil, o Brasil não está nevando, porque o Brasil está calor. mas aqui está frio, hein? E a gente não gosta de calor, né, pai? É. Só gosta de frio. A mãe só gosta de calor. Miguel também gosta de frio. Ó, o Hati vai cagar. Vai cagar. Cuidado. Vê? Gente, vou sair lá fora agora. A gente vai brincar um pouquinho na neve. Ó, cabecinha aqui do bebê. E bora lá. Ó, o look. E aí, gente, agora a gente está aqui nessa pracinha em frente de casa, que é onde o Hati passeia. E olha como está. Neve lisinha. Essa casa ali. A gente ia fazer um boneco lá, mas o Matheus... Está gostei do telhado. O Matheus inventou de fazer o... um iglu. É, mas só amanhã, provavelmente, quando a gente juntou lá para fazer o iglu. Voltou a nevar, hein? Voltou a cair os flocão, gente, de neve. E a gente decidiu fazer o boneco de neve aqui, ó. Vamos na neve. Vamos lá, galera. Eu vou estar aqui. Gente, a gente fez o boneco de dois, o outro boneco está lá. E esse boneco grande. Esse ficou suco, hein? Tem bracinho, perninho, ó. E parece igual montanhas. Esse ficou legal, hein, meu filho? Ó. Agora a gente sabe aquele que joga assim, gente? Sabe, né? Então a gente vai ser agora. Vamos lá. A palmaça está preparando ali para a gente fazer o boneco de neve. É o boneco de neve. Não, é o quê? É a casa da casa. Uma casa, uma casa. Ainda não acumulou tanta neve aqui, gente. Igual da outra vez. Mas, como não para de nevar, eu acho que vai acumular bastante. Ai, ai. Mas é assim que é bom para trabalhar com a neve. A neve é fofinha. Fofinha. Ó. Vamos aqui, mano. Quando os pisos, assim, ó. Aí fica ruim. Fica dura, né? Com a neve soltada. Você quer fazer uma casa para entrar dentro, meu filho? É. Ah, ele quer fazer tipo uma igreja lá. Ah, é. Você acha que dá? Ah, então vai ter que esperar, Matheus. Precisa de muita neve para fazer uma... Dá bastante ainda. Olha lá, gente. Ó. Conseguiu pegar o chocalho. Olha lá. É. Pus ali na mão dele, ele segurou, aí ele botou na boca. É. Agora ele está lá. Está tentando pegar de novo. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. E a boquinha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a boquinha. Olha a boquinha. Olha a boquinha. É. É a fase. que tudo que pega eu põe na boca. É. É, papai. É. Olha lá. Olha lá. Olha o rádio que se usa. Ai, falou assim, eu sou seu bebezão, papai. Eu sou seu bebezão, papai. E aí, galera? Estamos aqui preparando a nossa ceia para virada de ano. Na verdade, já fiz a maionese e agora eu estou fazendo a carne. Isso daqui é uma carne recheada. Eu abri ela agora, né? Com o rolo. E vou rechear com presunto e queijo cheddar. Essa aqui é uma receita da minha mãe. Faz muito tempo que eu não faço. E vamos fazer hoje, porque é muito bom. E aí, vamos rechear com os presuntos. E aí, galera? Vamos lá para a ceia. Olha, aqui onde eu limpei, tá? Levou quase que o dia inteiro. Põe o outro para mim, papai. Só que como é de dia, não acumula tanta neve. Espero um pouquinho. Não acumula tanta neve. Mas não, olha. Olha aqui, olha como é que está. Está lá, Tite. Olha. Cheio. E aí, ó. Aí, gente, vou colocar agora a carne para assar. O frango aqui já está quase pronto. A gente assou. Só que aí o Márcio vai colocar para assar mais para dar uma dourada nesse bacon e na batata. Aqui já estou fazendo arrozinho, igual ao arroz do Brasil. E estamos aqui, galera, nos preparativos. O Márcio começou a fazer a farofa. O franguinho já está no forno. Está cheirando já o franguinho. O rocambole que vocês viram que eu comecei a fazer. Mas ainda não colocamos no forno. Todo mundo já está de branco aqui. Isso aí é para nós desejar a paz para 2021. Prosperidade, abundância para todos. E eu acabei de perguntar, Bolo, o que a gente fez ano passado? Ano passado a gente não fez nada. A gente dormiu até antes da meia-noite, gente. Exatamente. Mas em compensação, dia 1º, eu lembro muito bem. A gente foi no hotlet. Ah, é? No hotlet. E até hoje, o Matheus não precisa comprar roupa de frio, porque a gente comprou roupa para ele. É. E o Matheus está aqui, galera, de amarelo para atrair. O que é amarelo? Dinheiro? Eu e o bebezinho também estamos de branco. Ele está com o macacãozinho. Depois eu mostro para vocês. Ficou a coisinha mais lindinha. E é isso, gente. Dei uma arrumadinha aqui básica. Né, meu filho? Para ficar na sala. Sou eu que não estou branca. Você não está branco. Você está amarelo. É. Mas amarelo também é a cor do Ano Novo. Gente, olha o nosso balde com champanhe. Colocamos lá fora na neve. E agora ele está grudado. E agora ele está grudado. Bom dia, galera. Todo mundo me cuidou. O Rati lá. E o pai. E eu. Os cafés da manhã aqui, galera. O Matheus. Meu bom dia, galera. Feliz 2021. Pãozinho com ovo. Cafézinho. Nossa mini panoitão. E daqui a pouco nós vamos lá brincar na neve. Né, meu filho? É. Então vamos lá. Fala. Onde é? Pá, galera. Nevou, mas não nevou tanto não. Igual aquela vez lá. Aquela primeira nevasca. Foi mais forte do que essa agora. Está tendo. Porque não está acumulando. Só aquela vez lá acumulou 50 centímetros. Dessa vez não está nem chegando nos 30. A temperatura aqui está em 1 grau. Então está derretendo bem a neve. Não precisa nem limpar tanto. Aquela por si só. E quando ela está assim. A temperatura de 1 grau. A neve está derretendo. Fica mais pesada. Hoje é o primeiro dia do ano. E é isso aí. Começamos o ano com a nevezinha. Basiquinha. Ontem a gente comeu comida top. É. Ela viu aí a nossa ceia. E ontem também a gente... A gente... Ontem a gente falou... A gente comeu... Comeu também aquele doce. E aquele doce... E aquele doce... O pai não comeu. E o chocolate. É isso aí galera. Vem com nós aí. 2021. Vamos arregaçar o dedo no like aí. E like maroto. Para fortalecer o nosso canal. Beleza? Vamos aqui galera. Na verdade... Se tivesse nevado bastante. Eu queria acumular neve até o muro aqui. Para a gente fazer um gluzinho. Legal. Mas aí não deu. O Matheus está com medo de que a neve derrita. E não dê para fazer. Mas estamos fazendo ali agora. Vamos ver o que vai dar. Olha o sol. Que linda. Vou tirar o carro hoje. Nós vamos sair. E aí... Vamos lá. Oi. Aqui é mais teu. Oi. 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 Sacado hein meu filho. Só que ó. Se ela fosse grande. A gente ia conseguir fazer a porta aqui. Para você entrar. E você ia conseguir ficar lá dentro. Tchau, tchau.